Pessoal, eu quero energia aqui, já fica de pé pra vocês receberem esse cara. Fica de pé pra vocês receberem esse cara. Com vocês, o que eu considero, ele é um dos maiores formadores de coaching do mundo. Se não, o cara que mais formou coaches no mundo. Esse cara é um dos meus mentores, eu aprendo muito com ele, troco muita ideia com ele. Ele tem um coração enorme, ele me ajudou muito, principalmente ali no início da jornada, a começar a mudar a minha mentalidade. E eu quero uma salma de palmas pra Bruno Giuliani, valeu meu amigo. Valeu Romani, alô, alô. É isso aí, boa noite pessoal, chegou a hora. Então, muito feliz aqui de estar com vocês. O Romani ainda chamou de conteúdo, mas eu quero mostrar isso aqui. Essa foi a minha primeira turma de formação em coaching. Eu comecei a trabalhar como coach em 2010, porque não existia Uber em 2010. Eu tinha feito uma atrapalhada muito forte, fui mandado embora por justa causa dos negócios da minha família. Mas isso é história pra outro dia. E eu tava desempregado. Quando eu mesmo desempregado, eu resolvi contratar um coach pra me ajudar a arrumar um emprego. E, pô, eu não tinha dinheiro pra pagar esse coach. E falei assim, o que esse cara tá fazendo comigo, eu consigo fazer com outras pessoas. No mesmo dia, eu chamei um amigo e fechei com ele um processo de coaching. Aí eu falei, pô, foi fácil. Aí eu, vocês acham que eu entrei no YouTube pra pesquisar como fazer a segunda sessão de coaching? Não. Eu entrei lá. Como conseguir clientes de coaching? Não achei nada em português. Por sorte, eu sei inglês, uma habilidade incrível. E fui pesquisar em inglês. How to get coaching clients. E assim, em um mês, eu tinha sete clientes na minha agenda. Ganhando mais do que a minha pretensão salarial naquela época. Eu nunca fui limitado por uma formação que falou que eu não podia fazer. Eu acredito que isso foi uma das coisas mais incríveis na minha jornada. E logo depois que eu fui, resolvi fazer uma formação em coaching, eu via que a maioria dos meus colegas não conseguia cliente. E eu queria ser um formador de coaching. E eu tomei, fui fazer três formações em três escolas diferentes e tomei um não de cada uma delas sobre eu me tornar um instrutor naquela escola. Mais uma vez, enquanto um monte de gente achava que você tinha que ser um mega master coach para poder formar coach, eu não tinha essa limitação. E já que eles não queriam a escola deles, eu montei a minha. Meu primeiro cliente de coaching, eu comecei a atender ele em fevereiro de 2010. Em janeiro de 2011, essa aqui é a minha primeira turma de formação em coaching. Tinham sete alunos, cinco pagantes, para a foto ficar menos feia, né? Eu sou aquele de cabelo. Ali ainda no meio. Então, só para você ver. Alguns anos depois, isso aqui é uma turma em Niterói, de 2016, onde 150 pessoas vieram. Mais ou menos tinha esse tamanho. Talvez um pouquinho menor. 150 pessoas ali, pô, do Brasil e do mundo inteiro vieram para fazer uma formação em coaching comigo, depois de eu ter feito o turnê no Brasil inteiro, dando formação. O Acre existe. Você já foi dar palestra lá também? Já, né? Existe. E eu fui até no Japão. Tem duas pessoas do Japão aqui e eu fui lá dar uma formação em coaching no Japão. E eu gostei muito, eu vi que muita gente perguntou para o Lincoln, falou naquele dia do feedback, e aí eu acrescentei para vocês aqui esse conteúdo. E esse conteúdo é o seguinte, vocês gostaram do ser fazer ter? Quem gostou do ser fazer ter daquele fundamento? Então, eu vou explicar como é que ele funciona para você. Você consegue ter exatamente aquilo que está dentro da limitação do seu ser. Então, se hoje você tem poucos inscritos no seu canal do YouTube, poucos seguidores numa rede social, um nível de satisfação, sei lá qual é o dos seus clientes, né? Qual é o seu faturamento, qual é o seu engajamento, é porque é exatamente o que você merece. Você consegue ter o que está dentro do seu ser. E o seu ser são suas competências. Suas competências são, a gente aprendeu bastante aqui, né? São os seus conhecimentos, aquilo que você sabe, exclui o que você não sabe, que é a maioria das coisas. As suas habilidades, capacidade de fazer acontecer. E as suas atitudes, que é a mentalidade, os comportamentos, os hábitos. Então, agora, isso aqui seria lindo se eu tivesse falado imediatamente, depois da aula do Lincoln, porque ele completa. Só que nós temos uma ambição, né? Você quer ter mais coisas. Você quer ter mais seguidores nas redes sociais. Você quer ter... Quem aqui quer ter uma plaquinha de 100 mil inscritos no YouTube? Quem aqui quer estar faturando um milhão por ano? Ó, legal. Quem aqui quer ter clientes te dando depoimentos incríveis, maravilhosos? Cadê o Eu Quero? Eu! Tá bom, melhor, né? Quem aqui quer ter um engajamento? É que na época que eu criei essa palestra aqui, o engajamento ainda era mensurado pela quantidade de pessoas que abriam seu e-mail, e não que curtam seus posts. Tá? Mas quem aqui quer ter um engajamento incrível? Ótimo. Para você ter isso, você adora pensar no que você quer ter, né? Você já parou para pensar em quem você tem que ser? Você tem que ser um... um youtuber melhor. Você tem que criar conteúdos melhores, com mais consistência, com mais frequência. Você tem que fazer postagens mais incríveis. Você tem que fazer mais no mundo dos negócios. Você tem que fazer mais ofertas. Você tem que investir mais em anúncios. Tem que aprender um monte de coisa. Você ainda não aprendeu o que está dentro da nova competência, do seu novo ser. Quando você virar esse novo ser, tiver essas competências, que são esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes, a consequência vai ser você fazer o quê? Ter aquilo. Ter é uma consequência de quem você é. Aí, só que... E o que é? Como é que você vai de um ser para o outro? Através do fazer. Fazendo mais, fazendo diferente, fazendo melhor. Fazendo com consistência. Aprendendo, errando, acertando, assimilando, melhorando. E aí você quer ter uma ambição maior. Isso aqui é uma coisa que eu vou buscar ainda. Essa eu já tenho. Isso aqui é um milhão de inscritos no seu canal do YouTube. É um marco difícil para quem trabalha com coisas que não estão conectadas com entretenimento. Mas eu já vi dezenas de colegas que conseguiram. Se tem quem consegue, eu também com... Eu quero aumentar o faturamento do meu negócio. Quem aqui não quer? Eu quero ter clientes com depoimentos ainda mais incríveis, para vir aqui e dar testemunho mais incrível, para provar que essas transformações funcionam. E eu quero ter as seguidores do mesmo jeito. Essa esfera eu vou ter que fazer mais, vou ter que fazer melhor, vou ter que fazer diferente para conseguir me tornar quem merece isso. Eu vou ter que virar um youtuber. Um youtuber é uma pessoa neurótica, com as métricas do próprio YouTube. Ele sabe jogar o jogo do YouTube. Os vídeos vão ter que ser melhores editados, com melhores capas, com mais consistência, com uma forma dessa parte. A mesma coisa, eu tenho que me tornar um empresário melhor, um líder melhor, um vendedor melhor. Todos os dias, se eu quiser ter um negócio, para extrapolar o faturamento que eu tenho hoje. Faz sentido? Então, ótimo. Agora é o seguinte, eu vi assim, quem aqui vai vir em 2023? Quem aqui vai vir? Quem é que está amando o Transformacional 2023? Quem está? Então, ó, está filmado aí, todo mundo falou que vai vir, ó, o QR Romano acabou de passar para vocês, está no Telegram também o link, hein? Você já parou para pensar, então, quem você vai ser em 2023? Eu vou falar o seguinte para vocês, eu sempre tive um sonho que o pessoal achava maluco. Eu sempre gostei muito de filme. Um dos meus filhos se chama Luke, e a Laís fugiu por isso de Celéia. O meu cachorro ainda é o Chewie. Para alguns de vocês que conhecem Star Wars, vocês sabem do que eu estou falando. Mas, eu lembro que a primeira vez que eu fui no cinema, foi em Porto Alegre, assistir o filme chamado Volta para o Futuro Parte 2. E, nossa, eu me encantei com o filme. E depois eu consegui assistir o um, depois o três, e assistir algumas vezes. E eu falava que um dia eu ia ter um DeLória. E não é um brinquedinho. Eu queria um carro, DeLória. Eu conheço várias pessoas que querem ter um Porsche, uma Ferrari, uma BMW, uma Mercedes, nada errado. Nada de errado com eles. Eu só queria ter um DeLória, em 1981. E, nossa, era um carro meio complicado, né? Até que um dia eu me tornei quem conseguiu, quem iria conseguir realizar aquele sonho sem colocar em risco a segurança financeira nem do meu negócio, nem da minha família. Alguma coisa que ficaria fácil eu, digamos assim, pagar. E quem é que acredita em lei da atração? Quando eu estava, em 2015, viabilizado financeiramente para ir nos Estados Unidos visitar três DeLórias para importar um, eu estava na área VIP de um treinamento parecido com esse, como aluno, como participante. E quando eu saí da área VIP, me apareceu um cara assim. É verdade que você quer um DeLórias? Aí eu falei, é. Então, eu conheço um cara que está vendendo um, aqui em São Paulo. E eu estava indo correndo. Junto com o Samuel, do Segredo da Audiência, a gente ia para um Mastermind do Frank Kearns nos Estados Unidos. Eu era membro e eu podia levar um convidado. Levei o Samuca. Alguém aqui conhece o Samuel, do Segredo da Audiência? É um ninja ali de um monte de coisa. E a gente estava meio com pressa. Eu só peguei o cartãozinho, o contato do cara e saí. Mas de lá eu liguei. Cara, é sério mesmo? E era verdade. Em vez de eu precisar rodar, importar o carro, essa coisa toda, eu acabei comprando o meu DeLórias aqui. Ele era do Luiz Esquiavão, estecladista do RPM. Não sei que alguns de vocês aí podem conhecer ou não. Mas foi o mais interessante disso. É que, como que esse cara chegou em mim? Eu sempre declarei os meus sonhos. Eu tinha uma lista de... Alô, alô, alô. Alô, alô. Eu tinha uma lista que eu passava para todos os meus alunos. Esses aqui são os meus objetivos. Esses aqui são os meus sonhos. Eu ensinava um exercício chamado Meu Dia Ideal, onde você desenha quem você se tornou, a vida que você está vivendo no futuro. Isso são algumas ferramentas de coaching. E... No fato de eu falar para todo mundo, muita gente sabia que eu queria um DeLórias, e isso acabou chegando num desconhecido, que foi atrás de mim. e me fez a proposta. Virou um ganha-ganha. Agora é o seguinte. O que você quer ter? Agora pensa em você. O que você quer ter em 2023? E quem você quer ser em 2023? Eu vou fazer algumas perguntas de coaching para você. Tá? Eu estava conversando ali com o Romani, com a Lorena. Quem é que gostaria de dar um passeio no meu DeLórias? Levanta a mão aqui. Fala, eu quero. Então a gente vai dar um passeio nele agora. Só que a gente vai ver quem a gente vai encontrar lá. Em setembro de 2023, eu quero que você me fale quantos clientes você tem na sua agenda. E que tipo de outro serviço você está prestando. Está fazendo palestra? Está fazendo mentoria em grupo? Está fazendo workshop, treinamento que nem esse? Se você está com preguiça de escrever, você já diminuiu em metade a sua chance de fazer isso acontecer. Mas se a preguiça é grande mesmo, no mínimo mentaliza, que aí recupera uns 20%. Mas quem escrever tem mais chance de fazer acontecer. Coloca um número. Lembra o número do Lincoln? Qual era o número? 15,08. Depois, 15,05. Cadê meus 30 mil que eu tenho que fazer até o final do mês? Alguém botou isso aí? Meus 20, 30 mil que você tem que fazer até o final do mês como terapeuta? Está escrito? Agora eu estou perguntando em um ano. Quanto você está ganhando por mês daqui a um ano? Quanto você está faturando, então, como terapeuta, coach, mentor, treinador? O que você está fazendo? Você não fazia diferente qualquer hábito? Ou então alguma coisa relacionada a marketing, a vendas, a treinamentos? Como é que estão suas redes sociais? Quantos seguidores você tem nelas? Qual é o seu engajamento? Como é que são as postagens? As galeras ficam ansiosas pelas suas postagens, pelos seus stories, pelos seus vídeos no YouTube. quais são os depoimentos mais legais que você recebeu? Quantas pessoas se impediram de se matar nesse último ano? Sério? Eu escuto isso e não é nem a minha missão resgatar suicídio. Mas parece que por algum motivo, alguns dos meus conteúdos, alguns dos meus treinamentos gratuitos, as pessoas falam aquilo me deu razão para viver. Eu estava pensando e desistia antes de aparecer o seu anúncio na minha frente. E agora, se eu, que sou um ogro malvado, recebo esse tipo de coisa, imagina você que é do bem. Que outras coisas legais estão acontecendo na sua vida pessoal? Você emagreceu? Noivou? Casou? Sei lá, separou? Tem gente que está em relacionamento abusivo, alguma coisa assim. Teve mais um filho? Engravidou? Beleza? Só que é o seguinte, essas respostas, é a resposta que você está tendo em 2023. Como é que funciona esse negócio de você passear de DeLorean, viagem no tempo? A réplica do meu carro, ela é uma réplica perfeita, mas ela é do filme De Volta para o Futuro, parte 1. E o plutônio está difícil de encontrar. O jeito que eu fiz para a gente conseguir trabalhar e viajar no tempo, dar o salto, é através da energia de vocês. Porque ele exige 1.2 GHz de energia, 88 milhas por hora. Mas como é que vai funcionar aqui? No dia 22 de setembro de 2023, às 8h28, você vai estar chegando no Transformacional 2023. Quem é que vai estar no Transformacional 2023? Então agora, encontra uma dupla aqui. Encontra um colega, um colega que de preferência não seja seu marido, sua esposa, seja alguém que você conectou, conheceu aqui. E agora, vocês têm aí um minuto no máximo para fazer isso. Quem estão as duplas, já combina aí. É dupla, não é trio. É só dupla mesmo. Gente, vamos nessa aí. Cadê as duplas? Quem está sem dupla, levanta a mão. Quem está sem dupla, levanta a mão. Encontra outra pessoa que está com a mão levantada aí para fazer a sua dupla. Se mexe aí. Fica de pé. Fica de pé todo mundo aí agora. Não quero ver ninguém sentado aqui. E, pessoal, vamos nessa aqui. Dia 22 de setembro de 2023. Não sei se vai ser nesse evento, não sei se vai ser nesse hotel, se vai ser em outro. Você vai estar chegando aqui e você vai estar encontrando essa pessoa na sua frente. Você está morrendo de saudade dela. Alô, 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 alô. Atenção aqui. Ô, ô, ô. Senão, vocês vão errar o exercício. Não vão conseguir viajar. Quem está comigo, bate uma palma. Quem está comigo, bate duas palmas. Dá uma cotovelada no colega que está falando. Ou pescotapa. Ou beliscão. Pegaram o recado? Vocês têm aqui licença para bater. Não tem politicamente correto, não. Quando a gente chegar em 2023, você vai estar com muita saudade dessa pessoa. Só que quem está chegando aqui para encontrar ela não é você agora. Quem está chegando aqui para encontrar é você em 2023. É esse novo eu. É esse novo ser. E, obviamente, deixa eu falar para vocês. Um dos segredos do sucesso é um negócio chamado entusiasmo. Quanto mais animado, quanto mais entusiasmado você é, mais sucesso você tende a ter. Então, quando você encontrar, você não vai chegar. Que legal. Você vai. Essa, que legal. Dá um abraço, um high five, essa coisa toda nessa linha. E aí você já começa a dividir aquilo que aconteceu de melhor com você. Romani, que incrível. Olha só, eu estou faturando 10 milhões mas eu estou agora com 3 mil alunos na minha formação e que olha só a minha barriga de tanquinho, entendeu? Eu emagreci, a Cicely, voltei a morar em Niterói e que sei lá o que das coisas. Começa a contar todas as maravilhas que acontecem. Minhas lives estão bombando e que sei lá o que. Sacou? Tudo isso, os depoimentos dos seus clientes já se visualizam na sua nova roupa ou qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, onde você está morando, o que você está vivendo, o que você está dirigindo. Legal? Agora, olha só, para a gente poder dar o salto no tempo, vou precisar contar com vocês. Vamos ensaiar devagarzinho, porque para a gente conseguir gerar 1.2 MHz e chegar a 88 milímetros por hora, a gente vai ter que dar pequenas voltinhas, contando até 4, você dá uma volta no seu próprio eixo e isso vai gerar energia para a gente poder viajar no tempo. Então, olha só, vamos ensaiar. 1, 2, 3, 4. Até agora está fácil, não é? Conseguiu sair no mesmo eixo de frente? Agora, vira para o seu parceiro e os dois têm que ir no sentido horário, então agora vai um para cada lado. Sentido horário. Porra. Quinta série, eu pensei que só eu não tinha saído da quinta série ainda que não sabe o que é sentido horário ou outro horário. É direita, também não sabe o que é. Vamos ensaiar de novo, vai lá. 1, 2, 3, 4. Caiu de frente, muito bem, palmas para você. Ótimo. Só que a gente vai fazer isso três vezes, só não vamos fazer agora porque senão a gente já dá o salto no tempo, beleza? Então, olha só, esse aqui é o nosso capacitor de fluxo e agora ele vai começar a sugar a energia de vocês para a gente dar a dobra no tempo. Só que agora vocês vão ter que escolher quem é o 1 e quem é o 2. Aí. Quem é o 1 e quem é o 2 nessa dupla? Quem é o 1 levanta a mão. Quem é o 1 levanta a mão. Vamos começar pelo 2. Tá? O... Quando a gente pular no tempo. Quem é o 2 vai começar a dividir tudo, tudo que está acontecendo de melhor na sua vida. E quem é o 1 vai fazer o papel do melhor ouvinte, estimulador, motivador, terapeuta, coach mentor que você pode ser. É isso aí, parabéns, eu sempre acreditei em você, você merece, conta mais, conta mais. Estimula. Tá bom? No meio do exercício, tá? Eu vou chegar e eu vou... Deixa eu ver o meu tempo, né? E a gente, eu vou trazer vocês de volta. Beleza? Então, é isso aí. Então, preparados? Então, podem virar um de frente para o outro. Os dois giram, o 2 conta e o 1 estimula. Peraí. Bora lá, gente! E aí, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bem-vindo ao Transformacional 2023! É isso aí! É isso aí, galera, continua, conta tudo, nos conta de nada, divide tudo de bom o que está acontecendo aí! Vai, continua aí! Como é que está a sua agenda, as suas redes sociais, quantas pessoas aparecem em cada live que você tem! 3, 2, o 0! Voltamos aqui! E cadê aqui? Quem é o 1? Levanta a mão, quem é o 1? Quem é que é o 1 e acredita que essa pessoa na sua frente merece tudo isso e muito mais? Dá um grito aí! Então fala para ele, dá o seu melhor! Dá o seu melhor! Se empenha nisso! Decide! Entra na mentoria do Romani! Entra no Prime! Entra no Prime! Já são o Prime! Então, leva o Prime a sério! Pô, leva a sério! Aparece! Se compromete! Show! Pessoal, bora agora! Cadê aí? Os dois! Os dois agora, quando a gente for de novo, quem é o 1 vai dividir o que está acontecendo de bom e o 2 vai dar aquele incentivo maroto, entendeu? Vai ficar! Porque eu vejo um monte de gente, será que já acabou? Será que já acabou olhando para cá? Não é possível que o seu sonho é só estou faturando 5 mil e tenho alguns clientes nessa coisa? Não! Pô, quando você a conquista alguma coisa, você tem entusiasmo em falar, pô, tipo, eu tenho certeza que a dona Zeide, a mãe do Renner, hoje, nossa, se for falar dele, fala tanto mais como do Renner, né? Coisa nessa linha. Então, Heider, então pronto, Heimer. Eu não estudei alemão para para frequentar Belo Horizonte, não. Pessoal, bora então, de frente de novo, um para o outro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bem-vindos ao Transformacional 2023! 23! É isso aí! Transformacional 2023, prestes a começar! Contra tudo o que está acontecendo de bom aí! Não esconde nada! Mostra o quanto você está feliz com todo o entusiasmo do mundo! É isso aí! Eu estou vendo gente que vai fazer acontecer! Bate no peito! Você está fazendo acontecer! Quem são as pessoas que você salvou? Como você está mudando o mundo! É isso aí! Está acabando! Vai se despedindo! Vamos ter que voltar! Dez! Termina de contar nove! Vai guardando na memória! É isso! Oito! Cada segundo, cada palavra! Sete! Seis! Corre para dentro do DeLorean! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! E cadê a galera do Dois aí? Levanta a mão! Quem é Dois aí? E acredita que essa dupla que você encontrou merece estar tendo todas essas realizações e tudo mais! Então abraça ele! Fala! Pô! Dá o seu melhor! Faz acontecer! Entra no Prime! Leva o Prime a sério! Qual é o troféuzinho que você está vindo buscar aqui ano que vem? É o de 300, 500? O Românio vai ter que criar o de mil pessoas para você! É... E agora é o seguinte! Eu não sei se você... Quem é que já assistiu De Volta ao Futuro? Levanta a mão! Já assistiu? Não sei se vocês perceberam que no filme o futuro vai mudando conforme as ações que ele vai fazendo. Pode sentar, gente! Pode sentar! O futuro... Ele vai mudando! A foto vai ficando mais translúcida! O nome na lápide vai mudando! Do jornal... Eu vou falar! Essa sua autoimagem... Cada dia que você procrastinar... Cada dia que você não decidir dar o seu melhor... Seguir adiante... Vencer os seus medos... Ela vai perdendo nitidez! O seu futuro... Vai ser determinado por cada ação que você fizer no presente! Você está com decisões e ações para fazer agora! Você pode ler esse QR aqui... Para estar aqui pegando o seu troféu ano que vem! Quem é que falou que vai estar? A melhor oportunidade que vocês vão ver é hoje! Tá? Só que é o seguinte... Adivinha qual é o seu maior obstáculo para conseguir fazer isso aí acontecer? Quem é? Qual é o maior obstáculo? Quero ouvir de um ou dois! Qual é? Você? Alguém falou bem certinho aí! E é o seu medo... Que normalmente tende a te segurar! Então agora a gente vai fazer uma dinâmica... Para ajudar você a sair daqui sem medo! Só que para isso você tem que identificar o vilão primeiro! Você pode pegar um bloquinho aí... Um pedaço dessa folhinha que você ganhou... De repente você pode até cortar ela pela metade e dividir com um colega... Para a gente usar menos papel! Aqui! Entendeu? E você vai escrever... Talvez dois, três medos! Qual é o seu medo? É medo de não dar certo? É medo de dar certo? É medo do julgamento dos outros? É medo da crítica? É medo de não conseguir corresponder à expectativa de alguém? É medo de envergonhar alguém? Qual são os seus medos? Qual são os seus medos? E... Como eu falei... Eu sou fanático por filmes! E eu... Eu... Lembro também no final... Eu tenho ido assistir... Um dos filmes mais marcantes da Disney de todos os tempos... Que foi o Rei Leão! O Rei Leão ficou na minha memória... Durante... Praticamente... Duas décadas! E... Eu... Antes de ser pai de menino do Luke... Eu fui pai de menina... A Laís! E eu assisti Branca de Neve com a Laís... Possivelmente mais cinquenta vezes! Que era o favorito dela! Até que... Dois mil e quatorze! Eu fui no cinema! Três D! E... Começou o filme... Que é o negócio Disney cinquenta... Cinquenta anos! Uma coisa assim... De um Mickey preto e branco! Só aquilo já me emocionou! E aí eu vi um dos filmes... Mais incríveis da minha vida! Só que quando você... Que nem vocês aqui... Tem uma visão de desenvolvimento pessoal... Nenhum filme é o mesmo! E... E eu sou... Eu sou... Curioso por cinema! Já estudei... Jornada do Herói! Já estudei... Roteiro! Já estudei personagens! Essa parte toda! E é interessante... Que se você parar por olhar... No filme Frozen... A... A Elsa... Ela é a coadjuvante do filme! A Anna... Que é a protagonista! É a jornada do herói da Anna! A Anna tem mais falas do que a Elsa... E é o problema que a Elsa causou... Que faz com que a Anna tenha... Que sair do mundinho dela... Para ir atrás de uma... De uma coisa! Só que quem roubou a cena... A Elsa! Mas poucas pessoas pararam... Para olhar... O que que foi... A verdadeira história da Elsa... E eu fiz um recorte então... Do filme... Para estar trabalhando aqui com... Com vocês... De como é que... Se deu... A trajetória da Elsa... Então... Opa... Eu quero... Dar as boas-vindas para vocês... Ao mundo mágico da Disney... E o... Quem aqui... Já viu uma pessoa... No dia seguinte... De uma sessão de terapia... Parecer cinco anos e mais nova? O cabelo brilhar mais... O olho brilhar mais... A pele... Na mesma hora... Né? Então você vê o que que é o poder... E o que que a gente tem como fazer... Se a gente faz pelos outros... A gente pode fazer por nós mesmos... E eu não sei... Qual é... O seu castelo de cristal... Eu sei que vocês são... O castelo de cristal do Romani... Palmas aí para esse cara... Que eu estou vendo... Dos castelos de cristais mais incríveis... Que eu já vi... Sendo que é o seguinte... Tinha um cara... Há muito tempo atrás chamado Confúcio... Que falava assim... O que eu escuto... Eu esqueço... O que eu vejo... Eu lembro... O que eu faço... Eu aprendo... Você ouviu... A história... Você viu... O vídeo... Agora... Para você fazer... A gente vai ter que sentir... E para sentir... Agora eu vou convidar vocês... A cantar... Mas não basta cantar... Tem que cantar... Com a fisiologia... Tem que cantar... Com a coreografia... Do tio Bruno... Tá... Então... Aqueles que são mais ceguetas... Ou não sabem a letra... Podem vir aqui para frente... Eu acho que infelizmente... A letra... Está na parte de baixo do vídeo... Não no... No alto... E quanto mais ânimo... Quanto mais entusiasmo... Mais você vai sair daqui... Livre desses medos... Então antes de você levantar... Você vai pegar esse papel... Você vai rasgar esses medos... E vai botar metade em cada mão... Rasga ele... De um jeito bem pequenininho... Bem picadinho... As coisas mais ou menos... Desse tamanho assim... E eu quero ser rasgando... Esses medos... Aí... Eu quero você... Hora de você se libertar... De uma vez por todas... Com a Elsa... Quem aqui tem um dom... Que foi reprimido... Levanta a mão... Quem aqui ouviu... Que não podia dar o melhor de si... Em determinada coisa... Porque aquilo não ia te trazer prosperidade... Eu ia ser vergonhoso... Então agora é a hora... De você se livrar disso... Rasga isso... E vamos aqui... Junto comigo... Um dia eu faço o clipe da Valente... Aí eu quero a Lorena... Cadê a Lorena? Está ali, né? Ontem ela estava de verde... Estava igualzinho... Faltou só o arco e flecha... Do rapaz ali... Fisioterapeuta... Cadê o... Arco e flecha não... Desculpa... Tiro olímpico... Sei lá o que... É... Tiro com arco, né? Galera... De pé... De pé... Cadê aqui... E agora... Agora é a senhora de soltar a franga... Quem gostar... E for mais entusiasmada... E conectar mais com esse filme... Com esse momento... Vamos nessa... Olha só... O negócio começa... Devagarzinho... Vou mostrar para vocês... A Elsa começa ainda meio triste... Meio deprê... E aí ela vai se soltando ao longo do vídeo... Então vocês... Vê que começa... Atenção aqui comigo... Na hora... Dos primeiros de Livre Store... Vocês vão... Um de cada vez... Uma mão de cada vez... Acompanhando a Elsa... Jogar esses papeizinhos para o alto... Com seus medos... Porque a partir dali... A música vira batida... E aí vocês... Podem soltar a franga de vez... Tá bom? Vamos nessa então... A neve branca brilhando no chão... Sem recadais para seguir... No reino de isolamento... E a rainha está aqui... A tempestade vem chegando... E já não sei... Não consegui conter... Bem que eu tentei... Não podem vir... Não podem ver... Sempre a boa menina deve ser... E cobrir não sentir... Nunca saberão... Mas o que, galera? Mas agora... Livre estou... Livre estou... Não posso mais segurar... Livre estou... Livre estou... Eu saí pra não voltar... Não me importa... O que vão falar... Tempestade vem... O frio não vai mesmo me incomodar... Uhul! De longe tudo muda... Parece ser bem menor... Os medos que me controlavam... Não vejo... O meu redor... É hora de quê, galera? É hora de experimentar... Os meus limites... Forteza... Limite pra quem? Liberdade... Pra quem? Pra mim... Livre estou... Livre estou... Com o céu e o vento andar... Livre estou... Livre estou... Não vou me ver chorar... Aqui estou eu... E vou ficar... Tempestade vem... Uhul! O meu poder envolve o ar... E vai ao chão... Da minha alma... Flui pra trás de gelo... Em provosão... O pensamento... Se transforma em cristais... Não vou me arrepender... Do que ficou pra trás... Última vez, galera... Livre estou... Livre estou... Como só vou me levantar... Livre estou... Livre estou... É tempo de mudar... Aqui estou eu... Vendo a luz brilhar... Tempestade vem... O frio não vai mesmo me incomodar...